Aqui na fazendinha de Dona S A gente veio cuidar da fazenda hoje A fazenda aqui é legal, hein? Cheio de manga aqui Peguei manga madura Manga madura Isso aqui tá bom Tá quente, meu, mas tudo aqui, ó Os cachorros bravos também tem aqui, né? É Olha o outro irmãozinho Olha, rapaz Aqui, ó Tá frio, ó Essa temou que tá fria Manga boa Foco na manga Fala, galinha Fala, galinha Tchau, tchau.